Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas falhas no sistema do Arla desse Mercedes-Benz Ele é um 2014,5€, um 25,44€ A gente pode notar que o volante dele, os controles no volante não tem, o 2019 já vem tudo no volante Aquele controle lá, que é o do, para você ter acesso às falhas, já é lá né, modelo antigo O painel dele também é um pouco diferente E aí pessoal, essa luz aqui, piscando aqui, amarela, indica aí falha no sistema do Arla Então, conectei o aparelho aqui ó, de diagnóstico Então ele apresenta para nós aí no sistema do SCR nele, BluTec 5 Comunicação com o sistema SCR, circuito defeituoso Nível do tanque do SCR muito baixo, válvula de dosagem em circuito aberto E concentração do NOX muito alto né Então vamos descer aqui para a gente ver mais algumas falhas Só tem essas aqui mesmo ó São aí quatro falhas Então a princípio aí eu vou mostrar para vocês o que está causando isso aqui ó, essas falhas tá A gente vai lá na parte de fora mostrar aí para vocês nessa dica rápida aí Bom pessoal, o primeiro item que nós checamos aqui é a bomba do SCR Colocamos o multímetro aqui na escala de continuidade ó Ele apresenta aí uma resistência muito alta Então olha aqui, se eu colocar na escala de 200 ele não me dá nada ó, resultado nenhum Geralmente aqui ele daria uma resistência aí de 18, 16, 20 ohms aí Então tá oscilante ó Bom pessoal, então agora a gente vai energizar ela aí e mostrar para vocês Observe que nós desconectamos aqui ó, sucção e retorno né Ou melhor, a saída aqui e o retorno dela, a gente desconectou Esse lado aqui é sucção, que vem do tanque Então ao energizar, se a bomba estiver boa, ela manda arla aqui ó Que vai direto para a unidade dosadora ali na parte traseira do motor Bom, já conectamos aqui o chicote da bomba Vou mostrar para vocês aqui ó O cabo vermelho, ele é o positivo O cabo marrom ali extra branco é o negativo Então vermelho aí é sempre pino 1 da bomba Não pode inverter isso aqui, senão você queima a bomba Então pela lógica aqui ó Era para estar saindo arla aqui né Está saindo, então eu vou remover o conector aqui Para a gente testar aqui ó Alimentação né Alimentação que vem aqui da bateria Vou colocar aqui a ponta de prova né Observa no multímetro aí 24.7 volts Isso significa que se eu colocar aqui Esse conector Automaticamente essa bomba entra em funcionamento Ali na parte de dentro Ao conectar aqui Ela entra em funcionamento Então Isso indica aí que essa bomba Ela está queimada Beleza pessoal Mais essa dica no canal aí para você Que trabalha aí com o sistema de arla Você aí que possa fazer o teste No sistema do arla Lembrando que não pode aqui inverter a polaridade Tá Sempre o pino 1 da bomba é o positivo Bom pessoal Finalizando o vídeo aí Com mais essa dica aí no No sistema do arla do Mercedes-Benz Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Para você receber novos vídeos Novas dicas Um abração E até o próximo vídeo aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo